Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar do HB20 2023, agora de forma oficial, tá? Que tem aí realmente o seu visual revelado antes do lançamento. Provavelmente nem era pra ser, no caso ontem, tá? O lançamento desse carro. Mas como surgiu aí os flagras e tava em tudo que era jornal, até inclusive aqui no canal, tá? Então a Hyundai decidiu lançar logo, né? Mas enfim, vamos comentar tudo sobre ele. Estamos aí trazendo vídeos assim como esse todos os dias, então se inscrevam no canal, tá? Deixem o seu like. Estou pegando a notícia da Motor1.com. O link tá na descrição do vídeo. Vamos embora! A marca, tá? Divulga imagens oficiais do hatch renovado após aí o vazamento, né? Antecipar o segredo. Vamos lá! Na última terça-feira, o dia 28, tá? Você viu aqui no canal, também na Motor1, que as principais imagens do novo Hyundai HB20 2023, que foi flagrado nos arretores da fábrica da marca em Piracicaba, lá em São Paulo. E agora é a Hyundai Motor Brasil, que divulga oficialmente as principais imagens do hatch reestilizado, fazendo uma espécie de prévia do modelo que será apresentado nas próximas semanas. A marca sul-coreana revelou três fotos do novo HB20 2023, que confirma aí o seu visual mostrado antecipadamente nas imagens do flagra. A diferença é que, enquanto as fotos da última terça-feira mostravam versões mais básicas, e a julgar pelos faróis, sem assinatura de LED, rodas com calota, então já dá pra imaginar que sejam versões de entrada, agora o hatch surge certamente em uma versão topo de linha, tá? Então dá pra fazer um comparativo legal. Como é de praxe, em prévias e apresentações de novos carros para o mercado, né? Sempre mostra a versão topo de linha, quando os canais no YouTube sempre fazem da versão topo de linha, realmente pra chamar a galera e depois alguém acabar comprando a versão intermediária, que é a que mais sai, né? Enfim, tudo questão de marketing. O novo HB20 terá os faróis mais afilados, que se integram, e se integram, né? A grade dianteira, também mais estreita, tá? Mas nessa configuração ele aparece com projetores e uma assinatura visual em LED, que contorna a parte superior e a próxima, né? Próxima aí, da grade, tá? Que fará o papel de luz diurna. O para-choque ostenta uma grade, uma grande tomada de ar maior que o modelo anterior, e também mais reta, sendo separada aí da grade nessa de facelift, e agora contando com as luzes de seta nas extremidades. Nessa versão mais completa, o HB20 tem como adicional ainda as luzes de neblina circulares, em um nicho vertical aí, nas laterais do para-choque. Na lateral, tá? Tudo segue igual ao modelo anterior, ao que acaba, né, destoando, já que o facelift acabou deixando o HB20 mais reto na dianteira e também na traseira, enquanto a lateral permanece mais redonda, então fica uma confusãozinha aí em questão de design, aí fica a seu critério se acha bonito ou não. Na traseira, a lanterna inteiriça é o ponto de maior destaque, fora que agora é possível ver o emblema TGDI, confirmando que o hatch manterá o mototurbo atual, né, isso aí já dá aquela confirmação. A faixa preta, na parte inferior do para-choque, será mesmo um recurso, tá, para causar o efeito visual do hatch ser um mais largo do que realmente é. Já as rodas trazem um desenho bem tridimensional, ok? Além das primeiras imagens, a Hyundai antecipou alguns dos equipamentos que estarão presentes na linha 2023 do HB20. Entre os recursos inéditos, destaque aí para o painel de instrumentos com tela 100% digital. Temos também assistente de colisão em ponto cego, né, com ponto cego, e suporte aí para Apple CarPlay e Android Auto, sem o uso dos cabos. A marca confirma ainda o assistente de manutenção de faixa, sistema de frenagem autônoma e conectividade Hyundai Blue Link, tá? Então realmente vai vir com mais conexão e com o painel 100% digital, que é um ponto muito positivo, deixando ele concorrer mais diretamente aí, principalmente com o Polo, né, nas versões de topo de linha. Em relação à motorização, nada deve mudar, tá, deixando isso bem claro. Isso significa que continua com o motor 1.0 aspirado de 80 cavalos e 10,2 kg de torque nas versões mais baratas, disponíveis apenas com câmbio manual de 5 marchas. Ou, alguma chance, né, a adoção de 6 marchas. Eu acredito que não, nada vai ser mudado, mas seria uma boa lição, tá? As versões mais caras virão com o motor 1.0 de 120 cavalos e 17,5 kg de torque, enquanto o câmbio pode ser automático ou manual. Isso sim, ambos sendo de 6 velocidades. É possível ainda que ambos os propulsores recebam alguma novidade para otimizar o consumo de combustível. Não que seja ruim, mas é algo que outras empresas estão fazendo, então pode ser, sim, uma mudança aí significativa para o veículo, tá? Mas também acho muito difícil, tá? Já que é uma restilização, não é uma nova geração. Se fosse uma nova geração, aí eu já apostava que poderia ter essas mudanças. Mas, enfim, galera, minha opinião, tá? Pouco importa, já falei da notícia, né? Mas eu acredito que a frente ficou muito mais bonita. Todo mundo começou a comparar com o Polo, com o Gol, né? E realmente dá um aspecto, tá? Mas nessa versão topo de linha já dá uma separada da Volkswagen, do design da Volkswagen. A traseira eu não curti. Não sei, não ficou legal esse interiço, né? Esse farol aí, essa lanterna interiça. Eu quero ver ela à noite. Eu quero ver muito ela à noite, tipo, para realmente dizer se eu acho bonito ou não. Mas nas imagens que eu tenho até agora, né? Que temos até agora, realmente não ficou legal, tá? Não ficou algo que deu um ar de premium para ele, né? Ficou um negócio ali, não gostei. Mas isso aqui é somente a minha opinião. Eu acredito que ele ainda vai continuar sendo o hatch mais interessante do mercado, tá? Agora com essa conectividade e tudo mais, tá? Ele vai passar do Onyx nesse quesito. Já, para mim, hoje já é melhor até do que o Polo. Mas, enfim. Vamos ficar de olho. Toda novidade eu vou trazer aqui para vocês. Então, deixem o like. Se inscrevam no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, galera. Falou e até... Até mais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.